Seu irmão Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Mundera no meio mundo, Helena a imensidão Mundera no meio mundo, Helena a imensidão A passeia vem guiando o chefe guerreiro índio jaguarão Mundera no meio mundo, Helena a imensidão Mundera no meio mundo, Helena a imensidão A passeia vem guiando o chefe guerreiro índio jaguarão Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada Mundera no meio mundo, Helena a imensidão Mundera no meio mundo, Helena a imensidão A passeia vem guiando o chefe guerreiro índio jaguarão Mundera no meio mundo, Helena a imensidão A passeia vem guiando o chefe guerreiro índio jaguarão A passeia vem guiando o chefe guerreiro índio jaguarão